Olá ARMYs, tudo bem? O grupo masculino mais popular do K-pop, o BTS, esteve recentemente envolvido em alegações de manipulação de gráficos após uma rivalidade legal entre Big Hit Music e um indivíduo conhecido como Sr. A, que ressurgiu em espaços online. Embora a empresa negue todas as acusações que Jung e Hyang afirmou que o judiciário e as autoridades investigativas se referiram explicitamente ao incidente como manipulação de gráficos, marketing ilegal e marketing sajaeg. Em agosto de 2017, o Sr. A foi condenado a um ano de prisão por extorsão conjunta depois de ter ameaçado divulgar informações sobre marketing ilegal aos meios de comunicação, a menos que fosse pago. Isso resultou na extorsão de 57 milhões de wons em oito ocasiões. A decisão do tribunal levou então a especulações de que o BTS poderia ter se envolvido em práticas ilegais de marketing, como manipulação de gráficos, o que a Big Hit Music negou consistentemente. As atividades de marketing mencionadas nas ameaças de extorsão do criminoso eram apenas suas próprias afirmações e o que ele chamava de marketing não convencional era, na verdade, marketing viral online padrão. As reivindicações do Sr. A não tem ligação com os contratos publicitários e promocionais que ele tinha com a nossa empresa. Os danos financeiros foram incorridos inadvertidamente durante tentativas pessoais de proteger a imagem do artista. Como vítima das ameaças, denunciamos imediatamente e participamos ativamente dos procedimentos investigativos. O resultado foi que, se tornar comum, os meios de comunicação prejudicavam a imagem de uma empresa ao reportarem como fatos as alegações unilaterais de má conduta corporativa durante tais casos de extorsão. Nenhuma empresa de entretenimento será capaz de se levantar orgulhosamente contra tais ameaças no futuro", falou Big Hit Music. No entanto, apesar da negação da Big Hit, o tribunal destacou conclusões contrárias. Sr. A e seus associados disfarçados de terceiros clientes que hackearam e-mails para adquirir dados sobre marketing ilegal, conduzido pela agência que representava a empresa para a qual trabalhavam. O tribunal também mencionou que o Sr. mentiu sobre ter sido chantageado com dados de marketing hackeados relativos ao BTS, um cliente da agência de entretenimento que ele atendia, e explorou esse cenário fabricado para extrair 57 milhões de KRW, cerca de 41 e 400 mil dólares, sob falsos pretextos. Embora reconhecendo que as vítimas se envolveram em práticas de marketing não convencionais que serviram de pretexto para chantagearem, o tribunal observou que o dado financeiro real foi limitado a 42 milhões de KRW, cerca de 30,5 milhões de dólares. Assim, contrariamente às alegações da agência, o tribunal aceitou as conclusões de que o Sr. tinha ameaçado expor manipulações de tabelas musicais e outros atos relacionados com o grupo, validando as acusações de marketing ilegal e marketing sajaegue. Além disso, o tribunal salientou que as próprias práticas de marketing da Big Hit Music contribuíram para a situação, oferecendo um ponto de vista jurídico, o advogado Nojongueun, do Escritório de Advocacia de Hongyei, confirmou que o tribunal havia reconhecido marketing ilegal. O marketing ilegal referido neste caso significa marketing sajaegue e o tribunal reconheceu este fato no seu acordão. Referir-se a sajaegue como marketing viral não é diferente de chamar práticas ilegais de legais. Não há precedente legal para punição criminal do marketing de sajaegue, mas a sentença no caso do Sr. indica claramente que isso estava presente, falou o Jong-eun. Entretanto, em resposta a estas alegações, a Hybe anunciou ações legais. Big Hit Music observou, houve várias tentativas organizadas recentemente de manchar e caluniar o BTS. deixamos clara a nossa posição em 2017 e mantemos essa postura. O Jong-uk uma vez revelou uma cena de filme romântico que ele quer experimentar um dia e isso mostra que ele é um verdadeiro romântico de coração. Ele compartilhou que quer encontrar o amor como nos filmes. O relacionamento dos personagens principais filmes de Love 911 realmente o marcou. Eu gostaria de ter a oportunidade de amar feliz assim. Falou o Jong-uk. Especificamente há uma cena que ele deseja viver um dia e só de pensar nisso fará o coração de qualquer ar me palpitar. A cena em particular mostra Kang levantando Mi-seo e beijando-a para todo mundo ver. O Jong-uk espera poder experimentar um amor que seja tão apaixonado e romântico quanto o deles. Parece que nosso macanai tem alguns truques românticos na manga. Foi recentemente revelado que o BTS poderia ter sido vítima de bruxaria. Em plena guerra de declarações entre Hybe e Min Regine, diretora criativa da sub-agência Ador, A empresa criadora do grupo de K-pop revelou que o referido recorreu ao conselho de xamãs para insultar o rumo dos artistas para o serviço militar. Segundo a reportagem da Hybe, Min Regine teria solicitado o uso de bruxaria para o BTS ir para o exército, já que seria melhor se eles não estivessem aqui, supostamente afirmou o funcionário da agência. A acusada também negou as acusações e garantiu que discutiu o assunto com uma amiga próxima devido à gravidade do assunto. Porém, o uso de xamãs é comum na Coreia do Sul, mas o sucesso que antecede o BTS foi cercado de fortuna e esforço. Há até torcedores que acreditam que nada é coincidência na carreira do grupo. Inclusive, já há muito tempo dão grande importância ao número 7 como uma conspiração de boa sorte. Na Coreia do Sul, além do xamanismo, a boa sorte é algo muito importante na sua cultura. Desde o momento em que você nasce, o nome que seus pais decidem lhe dar podem significar o destino que você terá na vida. Na verdade, ao completar um ano, é realizada uma festa onde a criança deve escolher um dos três objetos que tem à sua frente. Aquele que ela levar supostamente definirá a carreira ou que terá sucesso. Dentro do BTS existem histórias como o sonho que a mãe do Jungkook supostamente teve, onde ela revelou ter visualizado um porco dourado que alimentava outros sete porcos. Esse tipo de sonho é uma crença popular coreana e os ARMYs acreditam que foi uma premonição do Bang PD e do trabalho do grupo. Alguns membros também compartilharam alguns de seus amuletos de boa sorte que você também pode usar. O número 7 O número 7 teve grande presença na carreira do BTS desde o número de integrantes até o seu álbum, até a tatuagem de amizade deles é essa. Segundo a numerologia, esta figura representa sabedoria, positividade e espiritualidade. Você pode usá-lo em forma de amuleto, colar, pingente, chaveiro ou qualquer objeto que o contene para atrair boa sorte. Bilhete De acordo com uma entrevista da Vanity Farr, Dimin revelou que seu amuleto da sorte é ter uma nota de 2 dólares na carteira que sua mãe lhe deu. É uma crença comum que carregar moeda estrangeira na carteira nos traz sorte, nos faz usar dinheiro ou nunca faltará. Música Música Música